Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje parte 2 do motorozão 190 Tá ali já o virabrequim com o Cauê, o Cauê tá fazendo aquele peso atrás lá Agora vocês viram no último vídeo aí, eu balanceando o virabrequim E precisava adicionar 56 gramas no virabrequim Então, além de adicionar o peso, o Cauê também tá aumentando um pouco do diâmetro das bolachas Pra ter um pouco mais de inércia nesse virabrequim aí Vou mostrar pra vocês, o Cauê tá ficando louco Rapaz do céu, e aí Cauê, tu dá um certo trem aí? Só que a filha, você tá pondo umas pastilhas dentro do buraco e sordando Isso, só que vocês não tem noção, elas tão diminuindo tipo duas vezes o tamanho dela Caraca rapaziada, essas pastilhinhas aqui, elas é bem pesadinhas, mano Na verdade, ia pra um turisteno, mas o turisteno que tinha aqui acabou, mano Então ela tá pondo essas pastilhas aqui, isso é que a bagagem pequena tem as bitelas aqui também Mas aqui é pesada, mano E olha ali, olha, a sorda tá comendo bruto ali E tá aqui o nego, e aí nego? Você que é o nego? Você que vai ser o piloto? Acabou essa moto aí ou não vai? 100%, tem que ficar 100%, tem que ficar boa 100%, tem que ficar 100% Quem tá do zero é totalmente aqui dentro Pra quem fala que não Já fizemos também o balanceiro, já vou mostrar o balanceiro pra vocês Deixa ele aí em cima, lá Já já eu mostro o balanceiro Vamos ver o que o trânsito que ele tá fazendo aqui, ó E a gente já vai tornear e voltar à loja e fazer as pré-montagens do motor, hein? Nossa, o zóio tá comendo, sordo aqui Agora vai nos torneamentos, encheu de solda, colocou a pastilha dentro Ô Cauê, quantos quilô a mais ficou pesado, será? Uns 500 gramas? Quilo não deu não, mas não deu quase, um quilo deu Olha aí, rapaziada, ó Aí que concluiu a solda, olha isso, mano Solda até amanhecer Você tá doido É isso aí, rapaziada Troca aí o torneamento, aí já mostro pra vocês Ah, cadê o balanceiro? Mostra o balanceiro pra galera aí Acho que tá lá a máquina de comando, lá Pega lá o balanceiro, lá, nego Aí, nego, ó Ainda não sei se vai passar Porque ainda o vira-brequim não ficou pronto Acabei de fazer aqui, ó Balanceiro Afinei aqui também as pontas Que a gente vai usar um vira-brequim de fã 2009 E também teve que tirar, né O câmbio já tá montado, rapaziada Pra vocês verem, ó A gente tirou do câmbio no último vídeo aqui E hoje teve que tirar daqui, ó Teve que tirar, ó Tirou todas as carcaças aqui E, mano, tá filézinho Cama engatando de boa Tudo filé, ó E agora vamos vir pro vira-brequim aqui Pra ver como vai ficar Ó, o vira-brequim já tá no jeito Nego Bala já deu aquela balanceada Pô, o bagulho ficou pique Frankstein, né, mano? O bagulho ficou feio, mano Mas só que O importante é financiar Rapaziada, olha aqui Esses buraquinhos, neguinho Você não tava lá, mano O Cauê a gente fez uns buracão aqui De nervoso Aí, ó Aí, sabe o pastilhinho de torno? Ele jogava pastilha aqui dentro Naquilo que ele metia a solda E derretia a pastilha Mano, cada buraco desse Cobre, eu achei quatro pastilhas de torno Caraca Quatro desse lado Quatro do outro lado E a gente aumentou o vira-brequim Pra aumentar um pouco a inerça Do vira-breque aí Aumentou o diâmetro dele Pode ver que passa, mano Bem pertinho mesmo lá Olha lá Pô, sabe que moto que é assim? Ficou top, né, mano? Twister, mano Twister, né? Pode perguntar aqui Pô, ficou um vira-brequim Também de estrada, né, mano? Parece Parece, né? Parece Rapaziada, o bagulho ficou top, 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 mano E o câmbio? Olha lá o câmbio, rapaziada Câmbio tirado A biela passando lá dentro Top, top, top Neguinho já fez o parte do pistão também, ó A moto que vai usar um pistão Meia É meia, cinco e meia esse pistão, né, Neguinho? É meia, cinco e meia Meia, cinco e meia O pistãozinho, ó Já tá feito o carro, bonitinho O cilindro também já tá feito aqui o... Ah, eu gosto desse jeito Que é do jeito que eu gosto também É fininho, né? Fininho, mano É só Quando faz muito grosso Tem que ser assim pra... Olha o tamanho desse copo, mano Eita Aqui não precisa fazer muito dinheiro de jacaré, não? Só por causa do tamanho da biela Ah, é a bielona de 160 aí Suave, só vai ficar pra fora E a flanjona Tem gente que chama isso de calço É Calço, flanje Tem outro nome Tem o... Tem mais um nome ainda Mas sabe Isso aqui Aqui a gente chama de flanje, né? Mas também conhecido como calço Faz a mesma função A função é calçar O pé da viola Calçar o pé do cilindro Aí, rapaziada Tá tudo pronto aqui já O balanceiro também já tá aqui tirado Olha aqui Meu pai de Deus O balanceiro é só o papel Balanceiro, ó Rolamentinho novo Bomba Zera Tudo bonitinho Cabeçotão tá aqui também já, ó Válvula 32, 27 Olha aí Os do outro do trem Cê tá doido, mano Olha lá como que funcionou Agora o trem Rapaz Olha aí, rapaziada Você vai dar taxa ou não vai? Agora tem que ver aqui, neguinho Aqui a câmera do cabeçote original Não, você tá vendo Passa, já medi aqui É, suave então Vou só dar um acabamentinho aqui Que tá meio grosseiro aqui, ó Fechou O acabamento Rapaziada, esse daqui, ó Vamos descer aqui pra galera ver, ó Ah, aquele rasgo na camisa, ó Olha porque tem um rasgo na camisa Olha a biela, ó A biela, ó Bielão passa por dentro da camisa aqui, ó Eita, gota serena E o pistão, ó Nossa, não sai nada pra fora, mano Sai só um pelinho da saia ali É, eu tirei um pouco da saia também Não é porque, é Aumentou o virabrequim, né, mano Iga, esse motor aí, tipo assim Em questão de quebra Tá 100% É, tá 100% A única coisa aqui que tem aqui Tipo assim, eu acho que não vai quebrar Mas aí tá na peleira É, tem que ficar atento, né E tem que Põe, põe, põe Põe ele aí pra galera ver, ó Tem que ter uns calços Pra dar uma afastada aqui, rapaziada Porque se não Se não, BR, hein Motorzão aí do Diogo Novo piloto Falou que teve um cara lá que se O cara lançou um comentário lá Que se o moleque lê já desanima o cara O que aconteceu? O cara falou assim, rapaz Pode treinar o quanto que for Nunca que ele vai pilotar mais que o Nego Bala Não, ele vai aprender Vai ficar bom Tem que ficar bom, ué Ninguém nasce sabendo Pô, louco Ó Aqui, Henrique Provavelmente É o contrabalanço, né Uhum Então Tá passando lá dentro certinho Bonitinho Vai tá aqui mais ou menos Certo Aqui é pelo, mano Aí só montar a carcaça Ver se não vai prender Por causa do calço aqui, né Uhum Mas aqui é suave Vai ficar bom esse motor aqui, viu Mostra aí a Bela passando aqui, ó Olha lá, rapaziada Nossa Ia lá, mano Aqui o certo aqui é Passa por dentro do balanceiro a Bela Colocar as engrenagens Pra ver o tempo dele, né Uhum Porque dependendo de você forçar assim um pouquinho Aqui pega, tá vendo, ó Uhum Mas você não sabe se ele vai tá É, depois nós faz a montagem das engrenagens Tudo bonitinho Embreagem aqui, neguinho Vai fazer o trampinho de embreagem aqui Ah, então eu vou fazer Embreagem aqui Tem que fazer a embreagem também, né Porque a embreagem aqui é a moto É o que vem na moto A gente vai mexer Centrífego aqui, ó Isso daqui vai abandonar, né Neguinho A ponta de competição aqui, né Ó Isso daqui vai abandonar, né Não, você tem aí Pelo amor de Deus A ponta de competição Mano, eu tenho uma dessas aqui Só que de alumínio, mano Mas o certo é usar Nosso motor No 70, eu acho Não, mas essa daqui também é de alumínio Não, não Mas eu tenho uma De competição de alumínio Ah Igual aquelas nossas Só que a nossa é de aço Ah, é pra dar um pouco mais de inércia, né Ah, então Eu tenho uma dessa daqui Só que de alumínio É levinha, levinha, levinha É leve mesmo Leve Certeza que é leve Aí, rapaziada Essa centrífuga aqui, ó A gente tem pra venda No nosso site E também nas contas Do Mercado Livre Que vai estar na descrição Viu, rapaziada É filé, Rick Olha aí, ó Usa em todos os protótipos É isso aí E pra quem não conhece Nosso site Vai estar passando aqui, ó www.autogiromoto.com Vai lá Que no site É 20% de desconto Quer dizer 20% mais barato Do que o Mercado Livre Em alguns itens Tem item que vai ser 5% Tem item que vai ser 10% Tem item que pode chegar Até 20% De desconto Embreagem também Essa semana aqui Sabe o que está saindo Nessa semana? Embreagem de 6 molas, mano Nem nada A gente tem dois tipos de embreagem Tem a embreagem de 6 discos E 4 molas jateado E tem a embreagem de 6 molas E 6 discos Essa de 6 discos Jateadinha, bonitinha Eu uso lá no Prototo 70 É isso aí É porque chegou novo pra gente Inclusive eu fiz o teste, né Pra ver se ia dar bom E tal, né Porque a gente não conhece o produto Mas deu bom Top, rapaziada Top E é uma embreagem diferenciada mesmo Quem tem Sabe o que eu estou falando E curte E não dá problema Não dá reclamação Muito raro dá reclamação Só os caras pegarem pra moer Mesmo a embreagem, né É mais difícil também Mais pra galera que gosta de empinar aí É o top Não fica dura Fica top Então esse aqui é o motor do Diogo É... Já mostrei tudo que tinha pra mostrar aqui Então agora o Nego Bala vai fechar Outra carcaça também já está pronta aqui, ó A gente torneou aqui também Pra fazer o afastamento ali Fazer o deslocamento ali Do virabrequim Por causa do... Que a gente fez uns trampos no câmbio ali Então tá aqui pronto o motor A moto já está aqui A gente vai dar uma levantada da moto agora Trocar as rodas Vou pôr umas rodinhas novas Bonitinhas aqui Vai tirar aquela... Essa enhaca que está aqui, ó Vai dar uma lavada nesse quadro aqui Vai tirar retrovisor Tirar esse guidão Tirar esses bagulhos aqui Tirar a placa E vamos fazer uma montadinha Pra pega Certo? Então é isso aí Até o próximo vídeo O próximo vídeo já vai ser com ela Dando um rolê já Andando a primeira partida Primeira partida Primeiro rolê Primeiro top speed Tá, porra Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado